A Ministra para a Integração Europeia da Sérvia garante que o país está disposto a retomar as conversações com o Kosovo, desde que a questão da identidade nacional dos sérvios seja respeitada. No início do mês, o novo governo kosovar levantou as restrições à importação de produtos sérvios, num passo claro em direção ao recomeço do diálogo. Nunca fomos contra o diálogo. Penso que Belgrado mostrou empenho, apesar de não ser uma posição muito popular. E não será para nenhum outro governo, porque a questão do Kosovo tem a ver com o sentimento e com as questões de identidade nacional dos sérvios. A normalização das relações com o Kosovo continua a ser uma questão muito importante no processo de adesão da Sérvia à União Europeia. Veremos o que vai acontecer. Côço muito otimismo por parte da União Europeia. Espero que, mais uma vez, tenhamos uma troca de pontos de vista substancial sobre o que foi e o que não foi alcançado. E depois continuaremos o processo, em primeiro lugar, com a implementação de todos os acordos que ainda não foram implementados. Belgrado não reconhece o Estatuto do Kosovo, uma antiga província com um grande significado cultural e histórico, que em 2008 proclamou unilateralmente a independência.